Fala pra nós sobre a Ferragista da Polina. O que é que você oferece lá para o cliente, para os seus clientes? Qual que é a história? Quanto tempo que tem de existência a Ferragista? E se atende só a Nápoles ou você também atende o mercado das cidades circunvizinhas? Olha, a gente atende a Nápoles, só a Nápoles mesmo. E tudo de Ferragista, conexão e estamos procurando o melhor possível para o cliente. Vocês vendem atacado e varejo ou vocês tem uma linha? Sempre varejo. Atacado por enquanto ainda não, amor. Qual que é o endereço? Quanto tempo tem, né? Vamos falar quanto tempo tem a loja. A loja deve ter uns oito anos, né amor? Uns oito anos que a gente está aí na luta. E qual que é o endereço para a pessoa assinante que está nos assistindo? Fala o endereço para quem está em interesse, o preço, é um preço legal, você cobre a oferta? Olha, a gente cobrimos oferta e a nossa loja fica na Avenida 25, quadra 11, lote 15, número 315, no Parque Residencial das Flores.